Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tô de AK também Essa mira laser aqui não serve pra nada, né? Ela é só um laserzinho mesmo, tá ligado? E aí, Diego? LR não, eu tô de MP4 200 pra cada arma Os caras passam de granada, não pegam não Lugares em bomba lutear aqui Ninguém, ninguém cai pra vocês lados aqui Mas quem deu a cao? Papai, né? Papai tá cao, meu irmão Era a SKS? Tem uma aqui, ó Porra, deixar N24, K98 pra pegar a SKS Sai, tem outra SLR aí, parece Olha o outro, deixa o outro Olha o outro Ai, vai caçar peixinho dentro d'água ali Opa, opa Deixa eu botar a minha 6X aqui pra cantar A gente tem que pegar logo uma casa aqui Mano, a gente tá muito bem, velho Eu já volto pra gente ir avançando igual a gente tá aqui Pegando ponto estratégico assim que fica dentro de casa encurralada É muito campo aberto, velho É muito campo aberto, velho É direita, né? É direita, é Aqui no 305 305, ó Eu quero ver ele Eu não consigo ver, mas tô vendo a direção que ele tá atirando, então eu não vejo ele Acho que tá na pedra, Diego, na pedra Tem uma pedrinha ali, ó Tentando achar quem tá revidando o tiro Tá lá, tá na direção do carro que o coronel capotou, lá, ó Depois do carro, mais ou menos Tem que pegar esse guardizinho aqui, ó Nossa, que campo aberto, mano Relaxa Diego, não tem ninguém no quarto do coronel, não Não, o tiro tá vindo na reta do carro que o coronel capotou, tá vendo? O maluco atira do morro e ele revida lá da reta do carro Conforme vai fechando, a gente vai avançando, certo? É É Eu volto fazer isso, né? No ruim que eu tô de AK, velho Eu não achei o compensador, vou pinar muito na hora de trocar tiro É aquele monte de drop caindo lá Já vi Maluco correndo ele na outra do morro Depois das pedras Depois das pedras É aquele monte de drop caindo ali Que? No jogo travou tudo Mano, tem 3, 5, 7, 9 caixas caindo Cara, se concentra no inimigo, esquece caixa Ó, o maluco rushou ele, foi ficar atirando Meu Deus, que campo aberto é esse, cara? Ó, Chavo, quantos caras tão tretando, a gente tá de suave A gente vai de vagabundo se matar Tem ciclo pra trás ainda, viu? 57 vivos ainda Tem nego rushando vocês aqui, ó Aqui no 320, aqui, ó Caiu, o cara caiu Vai ter que atirar, ele vai dar de frente com vocês aí Atira, atira, atira Aonde? Aqui, ó As potei aí, ó Acertei um tiro Viu aí? Viu, viu, 285 Ó, os caras tá na smoke lá, ó Cara, tão lá em cima sofrendo, ela vai pegar eles agora, ó Diego caiu, Diego caiu, Diego caiu Ih, ferrou Dá tempo, ele tá dentro do círculo, dá tempo dele voltar Pelo menos se ele estiver andando Ó o cara de moto passando voado lá Vai dar volta na gente, Volk Eu vi, eu vi, eu vi Foi lá pra trás Ele parou aqui, ó 30 Não, ele tá na pedra Atrás da pedra, lá Não sei se eu atiro, se eu não atiro Marcou? Tá no 20, 20 Tá fora o pneu dele Tem visão, não Ô, Diego, tomou Não Tenta curar ele, galera Tem que vamos pegar ele, não Não dá Ele não vai voltar Mas tomou pra quem, cara? Veículo aqui comigo, veículo aqui comigo Veículo aqui comigo Veículo puxando vocês aí, ó Tô vendo, tô vendo, calma que eu tô vendo Calma que eu tô vendo Cadê a gente, Volk Cadê a gente, Volk Ixi, ele parou na casa Fogo nele, fogo nele, fogo nele, fogo nele Ah, tá vindo aqui, são dois Na casa? São dois Caramba, já é 1h10 da manhã, você é louco Acertei uma Qual o cara que tá atirando? Dentro da casa Dentro da casa? É, vou ter que smoker aqui, mano Se não vai dar ruim Tomei, vou jogar uma granada lá Vou jogar uma granada lá, pera aí Jogar uma granada lá Tá dentro, tá os dois dentro da casa Eu tenho um C4, mano Quem tá de moto aí? É o cara Sai, sai, sai o dude Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo, corre com o meu Saiu só Jogaram, jogaram, jogaram um Molotov no Volk Fui eu Fui eu, fui eu Voltou pra casa Ai, merda, grava que é o ant Corri Corri Morri Morreu, Volk Tá os dois no muro, não Tá os dois no muro Não, tá os dois no muro É, é Tô vendo aqui no frente Ah, bateu na árvore, mano É No meio da onda, velho Ele dá uma volta aqui atrás, ele dá uma volta aqui atrás Ah, meio cegou Ah, mano, olha que mentira, velho Não tem nem visão aqui, mané É Mano, o cara tá me acertando no meio da smoke, velho Tem nem visão de onde ele tá aqui, velho Que isso, mano Caiu o Volk também? Nossa, mano O cara vai acertando no meio da smoke Ah, no morrinho É no morrinho Ah, mano, depois dessa eu vou embora, na moral Fala sério Como é que o cara sabia que eu tava vivo? É no morrinho, coronel É esse morrinho aí, ó Tuas costas Costa Isso aqui? É aí em cima, aí em cima Ele tá aí, ó Tá Ele te vê aí, viu Tu sabe disso, né? Eu sei Vamos dar stealth Caralho Caralho, ia derrubar aquele cara lá, velho Se esse cara não me acerta aqui, ia Deixa os cara se matar, tem muita gente viva ainda O dia que tu mudecer, hein, caiu, porra Não volta mais, não O coronel, ele tá sozinho, velho, esse cara aí Vai devagarzinho por trás das árvores Tu tem granada? Ataca uma granada aí, puxa Será que tu tá sozinho? Não, tem dois, tem dois Tem mais cara, mano Tem molotov? Tem molotov? Chega mais perto, chega mais perto, pô Não, eu trouxe um armário não Tem mais granada? Não Eles tão muito entretido, coronel Puxa Ó lá, 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 lá Finaliza, finaliza Nossa, ele caiu bem atrás, mano Mó surto Vai, finaliza, coronel Cala, cala Pera aí Boa Boa, boa, boa Finalizou Finalizou, já Não precisa recarregar não, coronel Ixi, aquele lá vai morrer, ó Ai, ferrou Anda só um pouquinho, pô Vai, pode andar E aí Esse, esse gás dói Esse gás dói Esse gás dói, corre Ixi, tem cara bem aí, coronel Hum 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 Ai, ai, na pedra E aí, calma Já vi, já Tu não pode atirar, porque tem mó galera aí do teu lado esquerdo Tá morto, tá morto, tá morto Ah, não, tá não Matou? Tem Olha a esquerda Tem um cara bem embaixo aí nas árvores Tem, tá no veículo Não entende o nome? Não Boa, boa O cara vai fechar o nosso carro É, já fechou na verdade, né? 26 segundos, só tem... Tem smoke? Tem smoke? Não Não Eu tenho que aproveitar essa trocação aí, ó Pega o carro do cara, ó Calma, calma 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 Ai Calma Oh Calma 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 Calma, calma. No vermelho, no vermelho tem cara, no vermelho. Esquerda, esquerda, tem um cara, esquerda. Tu vai segurar com o lado dele, coronel. Tem um cara ali, ó. Calma, mano, calma, calma. Mas tem granada aqui. Ainda tive ainda, viu? Tuve mais... 9. Pode jogar alto, joga bem alto, coronel. Mira pra cima, vai lá, mira pra cima. Isso, isso aí, ó. Tem um X. Viu, caiu lá. Alguém, outra? Outra. Vê se tu consegue zoom em cima da pedra aí, ó. Full loot. Em cima da pedra? É, vê se tu consegue. Só pra tu pegar a visão dos cara, pra esquerda. Tô vivo aqui ainda, Diego. Tô no finalzinho aqui. Cadê um gordo? Olha lá, olha lá, já vi um, né? Coronel, não perdoa, né? Olha a foto que ele postou. Calma, 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 calma. Tem aqui ainda, Voco? Será? Eu acho que tem. Pode ir. Ah, vai ser o jeito. Que que é isso, moleque? Corre, corre. Tá no, tá na safe, tá na safe. Pode ficar aí, de boa. A mira nem subiu. Meu Deus. Usar o bagulho aqui pra me curar, maluco. Dois viveu e mais um, Voco. Olha pra lá, olha pra lá, o cara tá... Eita porra, quem tá pegando o meu mouse? Aonde que é o... Vocês sabem onde é? Pra frente aí, é pra frente. Calma, calma. Não sai, não sai. É, ele tá atrás do containerzinho vermelho. Ah, verde ali, verde. Tem granada pra atacar? Deixa eu ver aqui. Mano, essa arma aí pode puxar tudo pra baixo, velho. Não tem granada, não. Ele deve tá deitado, mano. E é a última safe. 7 segundos pra vocês matarem. Mas eu tô... É. Eu tô... Achei. Ah, tá lá. Calma, calma. Aqui, ó. Não tem smoke? Raja tudo ali. Raja tudo ali no chão. Pode rajar. Tá aí no meio. Aaaaaaaa... Aaaaaaa... Aaaa... Meu Deus, mano. É que se fez. Raiipfire não dá mano. Raiip... Não raiipfire nesse jogo... Raiipfire não dá mano. Raiipfire nesse jogo... Obrigado.